E aí, tudo bem? Gente, eu te adoro. Você tá com peça nova. E você? Eu sou gay. E tá na onda do furacão. Às vezes você quer dar uma afastada, porque tipo, pô gente, deixa o negócio acertar, depois eu venho e falo. É mais ou menos isso, não é, Sandro? Não, eu não tô na onda do furacão, não. Não, eu acho que as pessoas falam muito e criam uma polêmica que eu acho que não existe. Pra mim, pelo menos, não existe. É do Sandro Pedroso, né? Já tá aprovado o genro? Mas não tá, não tá aprovado. Vai ter que fazer o DNA, né? Você viu minha matéria quando eu entrevistei? Não sei se você vai deixar eu falar. Quando eu entrevistei o Leonardo, eu não sabia do que tava acontecendo. Eu falei, parabéns, você vai ser vô do Sandro e tudo. Não, não é do meu filho, meu não. Vai ser vô do filho do Sandro, foi lá uma loira aqui. É, eu tinha que dar uma fora. E, é porque eu fiquei tão assim, porque o Leonardo, ele brinca muito. Ele tem um coração enorme, mas ele brinca muito. A gente entende que ele não falou de maldade. É essa mania dele falar, dele brincar, dele fazer isso. Vai ter que fazer o DNA, né? É, mas lógico, aí eu não sei. Leonardo, você não existe. Não, pois é, eu só falo a verdade. Eu amo ele, porque ele é tão brinca. Ele tá falando sério, ele tá brincando, Eduardo? Eu não sei. Não, eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Você viu a nossa matéria? Olha, sinceramente, não. Eu ouvi falar, né? Mas eu acho que ele tá no direito de pai, de defender a filha dele. Eu respeito isso. Conheço, não sei quem é. Nem quero saber também. Bomba, bomba, bomba! Ele falar que é filho desse sujeito que você falou aí, que eu não conheço, não sei quem é. Nem quero saber também. Você entendeu? Quando a criança nasce, ele faz DNA. Posso perguntar como é que tá? Já nasceu? Já não, né? Tá grávida, né? Ai, porque o tempo tá voando, Sandro. Quando eu vejo, a um já nasceu, o outro casou, o outro separou. Tá de quantos meses? Tá de cinco meses ainda. E ela é lindona, né? Ela mora em Goiânia e você, no Rio ou São Paulo? Eu tô morando em São Paulo. Ela fica na Ponte Aérea, né? Trabalho no Rio, trabalho em São Paulo. Agora a Ponte Aérea, agora pra Goiânia também. Então, a gente sempre. Isso, e como é que tá o relacionamento? Já conversou pessoalmente com o Leonardo? Como é que tá? Você pode contar pra gente? Com a mãe, com a família dela? Eu tenho um relacionamento ótimo com a família dela, com a mãe, com os avós. O Leonardo eu não conheço. Conheço, não sei quem é. Nem quero saber também. Pensa em casar ou vão ficar juntos? Cara, a gente tá namorando. Eu acho que todo mundo, quando inicia um relacionamento, já é pensando em casar, pensando num futuro, né? Porque a gente não vai iniciar nada assim. Vocês assumiram o namoro tão firme? Sim, a gente tá bem, estamos felizes. Você já sabe se é menino ou menino? É menino, menino. Aê, Leonardo, um meninão pra você andar nas fazendas aí, vozão, vai babado. É do Sandro Pedroso, né? Já tá aprovado o genro. Mas não tá, não tá. Ela vai ter que fazer o DNA, né? E pensa em trazer ela pra São Paulo ou se mudar pra Goiânia ou não? Não, ela tá sempre aqui. Eu tô sempre em Goiânia, ela tá sempre aqui. A gente tá nessa ponte aérea, assim. Agora você tá de peça nova aí, né, Sandro? Conta pra gente. Eu tô com uma peça que eu estreio um teatro que chama Amor, o Moro, o resto é bobagem. Vou estrear um filme também agora em dezembro, chama Corações Bandidos. Tô muito feliz. E novela? Novela, eu sempre faço teste, tô fazendo teste. Quem sabe vem coisa boa por aí, né? Espero. Fiz um teste agora há pouco tempo na emissora e tô aguardando o resultado. A gente tá torcendo pra você. Já vi que você fala tudo, você tá super bem resolvido. Adorei. Então vamos lá. Ai, não fica bravo comigo. Eu amo a Suzana também. Conheci você com ela. Até lá em Caras, na ilha e tudo. E ela é porreta demais. Ela é super bem resolvida. Como vocês estão hoje, assim? Ficou uma amizade? Ficou bem? Eu tenho uma relação ótima com ela. Não é que não deu certo. Deu certo durante seis anos. E ela é minha amiga. Não tem nada, acho que... E ela também parece que andou dando uns beijos. Eu achei ótimo. Eu também agora. Eu vou sair bobejando. Vem tirar foto, não. Eu vou beijar escondido. Porque o povo fala demais, Sandro. Deus me livre. É, daí é com a vida dela. Eu não tenho nada a ver com isso. Gente, Flávia! A gente está torcendo para você. Felicidade. Sucesso na peça aí. E aí, Sandro na novela. A gente quer ver o Sandro na novela, tá bom? É isso aí. A gente quer ver o Sandro na novela, tá bom?